Porque o Andréas é uma das personalidades do mundo da música brasileira, junto com Sepultura e Angra, que eles não têm limites em relação às mixagens. Eu te apresento Andréas Kisser, um grande homem de guitarra no Brasil. Você pode jogar juntos? Sim? O que você sugere? O azul. Ou o Pink Floyd? Sim, nós fazemos um Pink Floyd lá. Mixer! R overture! É a próxima vez! Fim! 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 R era, mano! Fim! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.